Tá aqui ó, estamos finalizando já a estrutura, o serraleiro já soldou quase tudo, a casa do serraleiro de pingaiada, qual o metalong que você usou aí, o espessor metalong que você usou? 30x20, parede de 1,5. Como que é? 30x20, parede de 1,5. Tá, que eletrodo você está usando? 2,5. 2,5, tá. A maquininha que você está usando aqui é a da linha? É, agora é só montar e perguntar também. Qual a marca da máquina? Você não pode evitar que você esteja usando. É verdade, baby, let the light shine through if you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? For you, 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 for you. Baby, won't you let the light shine through? Tô filidando essa parte aqui agora ó, tá vendo aqui ó, tá desbastando isso aqui ó. Olha onde foi feito os filhos de sobra, tá desbastando, estamos passando a tinta já nos ferros pra que ela se ruge, é que o pintor é ruimzinho pintor. Tá desbastando, tá desbastando, tá desbastando. Tá fazendo aqui a porta já? Olha aí a porta fazendo ó, olha a parte de baixo como ficou. Olha o linhador que ele usa. Olha um bicho picareta mesmo. Olha aí ó, soldadinho de alquadrado. Tá quase. O que você tá fazendo Serralheira? Tá fazendo o trinco da Kombi ó, que vai ser enxertado ali ó, aqueles quadradinhos aqui ó. Que metalão você usou aí? 30x20. 30x20. Olha aí, tá feitinho as portas, já tá funcionando as portas. Os trinco vai ser feito aqui ó, nesse pedaço aqui ó, os dois trinco. E agora tá finalizando essa parte do trinco. Dá um pouquinho e dá pra chopear elas ó. Dá um pouquinho e dá pra chopear elas ó. Então aqui ó, fazendo o desenho que a gente quer do teto da Kombi. Dá pra chopear assim ó, fica meio a lua lá na frente ó. Qualquer um de melhor aqui ó, tá vendo? Fica meio a lua. Então projetando aqui o chão aqui no chão, a gente tem noção que o desenho vai ficar no marro lá. A parte do teto. Que aqui ó, essa região tá tudo feita já, finalizada a parte de solda né? Aí ó. Abre em cima, essa caia aqui, tá vendo? Vamos ver daqui, e esse balcão, volta aqui ó. Descobre aqui ó. Então já tava... Tá mais no final. Então você vai ver que tá, me deixou a parte do teto agora. É isso aqui ó. Eu caí em desenho aqui no teto. A gente vai ver pra enxergar aí ó. Eu caí em desenho aqui no teto aqui ó. Dessa forma aqui ó. Tá? Tá bem. Tá bem.